E voltamos com mais Total War Ferro. Será que a gente vai dar conta de enfrentar o Rei Tita? Nesse episódio aqui, tomar Burussanda, Ancyra, e começar um avanço pra dentro de Ratusha. O poder da coroa vai ser nosso porque a gente tá em Guerra Civil, né? E tá com muito mais bônus de legitimidade. A gente tá com 165, o Rei Tita tem 117. No que acabar a Guerra Civil, a gente vai virar Rei. E aí a gente vai humilhar todo mundo. Vou começar a anexar e pisar na cabeça de geral. Olha como é que tá a vitória, 20 de 60. Não vai ser difícil, não. Bom, no episódio passado a gente apanhou. Com os pilares da civilização diminuindo, nós temos que melhorar os centros de culto, né? Se não, a gente tá ferrado. Se os centros de culto não receberem upgrades necessários, nós nunca vamos conseguir nos fortalecer aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui em cima, nessa região aqui... Aqui embaixo eu já não sei, deixa eu ver. Aqui em Gordia eu tô tranquilo. Influência pra províncias adjacentes, isso aqui é bom. Isso aqui ajuda a província de... De Pejela, ajuda as províncias em volta aqui. Ajuda das Dania, vai ajudar muito aqui. Deixa eu ver... Ações na corte. Eu vou desfazer essa trama contra mim. Desfaz a trama contra mim. E depois eu vou ajudar... Eu vou... Quer dizer, eu vou chantagear o rei, né? Será que eu consigo? Eu acho que eu não consigo chantagear o rei, não. Mas isso aqui, 73% vai funcionar. Eu tenho quase certeza... Que vai funcionar. Eu preciso prejudicar esses caras aqui, ó. Esse maluco aqui que tá me ferrando, esse alto comandante aqui. É ele que eu vou ferrar. Vamos lá. Esse cara aqui eu acho que não tem condição de tomar nenhuma cidade. Eu acho que eles vão ficar saqueando esses caras aqui, né? Isso aqui é movimento. Isso aqui é... Santuário de Kurunta. Isso aqui é o quê? Manutenção. Eu vou pegar... Acho que eu vou vir aqui pra cima. Ou eu venho... Eu tenho que pensar os lugares que eu vou atacar. Vamos vir aqui. Vamos recrutar uns carinhas aqui. Nós precisamos recrutar umas unidades aqui, porque a gente vai... Ter problema se a gente não tiver uns carinhas aqui pra tankar. Deixa eu ver. Lanceiro frígio. Armadura 80. E... Cara... Sinceramente... Vamos recrutar uns lanceiros frígios. A gente já tem uns machadeiros bons aqui. Vamos recrutar um exército meio barato aqui. Pra gente poder... Pra gente poder... É... Contra-atacar a ofensiva dos caras aqui. Com Kurunta eu já não sei. O que que eu vou fazer com o Kurunta? Eu posso subir rápido aqui. Eu acho que é... Inclusive uma ideia muito mais inteligente. Eu vim aqui. Santuário de Arena. Santuário de Kurunta. Vamos lá. Kurunta tem que ter o bônus com Kurunta. Vamos lá. Ahn... Aqui é... Monumento em Tita. Pra dar mais moral. Acho que o certo é vir... Vim pra cá não vai dar uma boa. Não vai dar uma boa... Não vai ser legal vir pra cá não. Vamos vir direto pra cá. Não dá pra atravessar aqui não, jogo. Tem um rio aqui, mano. Tá bom. Vamos vir por aqui então. Que jogo troll. Pelo menos eu peguei todos os bônus necessários aqui pra... Pra diminuir o custo do meu exército, né? Esse cara aqui que tá sozinho. Deixa eu ver os exércitos. A Alásia não tem exército bom. Vamos recrutar uns caras aqui. Eu vou desfazer o negócio de Kition pra fazer exército, né? Eu tinha feito isso. Vamos passar o turno e rezar pra não morrer. Será que eu consigo fazer paz com alguns idiotas aqui? Sinceramente? Ahn... Por o Sanda não. Eu queria fazer paz com esse merda aqui. Esse cara tá lá do outro lado do mapa. Ele declarou guerra contra mim. Até agora ele tá em guerra comigo. Vamos passar. Ó, o cara atacou a gente, mano. Deixa eu ver... Vitória com a de Mena. Dá pra ganhar. Vamos lá. Eu acho que a gente ganha isso aqui fácil. Vamos salvar e vamos lá. E vamos lá. Tamo aqui. Não sei onde o inimigo tá. Cadê o inimigo? Tá no meio do mato? Que estranho. Por que eu não enxergo ele? Ah, olha ele ali. Ele tá bem ali. Essas unidades de machado são médias. São bem fortes contra escudo e tudo, mas... Mas tem um probleminha, né? A velocidade. A velocidade desses caras é uma merda. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Vou tentar pegar esses malucos por aqui. Esses caras jogando lança na gente não vai dar certo pra eles não. Vamos vir aqui. Machadada vai dar dano, hein? Boa. Pegou na lateral aqui. Aqui nesse canto aqui deu bastante dano. Já aqui no meio deu merda. Vamos atacar esses caras aqui. Caramba, deu pra matar bastante gente aqui, hein? Deu pra matar muita gente aqui. Eles vão acabar recuando e a gente vai charjar nas costas dos caras aqui. Recuou aqui. Esses hititas aqui são mais resistentes. Esses hititas de armadura, né? Mas aqui já era. Caramba, metade da vida, cara. Esses machadeiros são outro nível de ignorância, né? Bota pra correr os hititas aqui, cara. Nossos machados são muito mais quebrados. Vamos lá. Ataca esse maluco aqui. Aquela travadinha que não pode faltar. Vem aqui. Ataca aqui junto, general. Vamos lá. Beleza, já matou. O general não vai morrer. Mas perdeu vida. Perdeu metade da vida. Não vai ser vitória com a de Mena, não. Vamos lá. Perfeito. Acho que eu vou ficar com esses machadeiros por um bom tempo. Porque o dano que eles conseguem causar é muito alto aqui, né? Vamos caçar o general inimigo. Se ele morrer, é ótimo. Já prejudica. Aí, pronto. Morreu. Morreu. Acabou. Vamos curar as unidades, né? Encher a vidinha. O garite. Olha só. Comida e pedra. Eu aceito. Olha só. Os caras atacaram a gente. Vitória acirrada. Eu acho que não. Vamos lá. Esses frígios estão cada vez mais loucos, né? As invasões deles não param. O exército cada vez maior. E vamos lá. Meu inimigo vai vir pra cá, né? Vamos esperar ele aqui. Vou usar as chariots. Oh, carai. Vou usar a nossa carruagem pra tentar causar um dano ou atropelar o inimigo aqui. Nossas flechadas agora dão 46 de dano. É muito mais dano do que antes. Vamos charjar esses lanceiros aqui que estão vindo pra cima. Eita, que tá dando as travadinhas bonitas, né? Vamos lá. Nossa. Morreu metade já. Já era pros lanceiros aqui. Nossa, tá dando aquela travadinha zoada. Vamos lá. Propela de novo. Pronto, pra cá agora. Pera aí. Dá aquela pausada pra gente dar uma olhada direito. Mira aqui com os arqueiros. Vem pra cá. Você vim pra cá. E acho que o Purunta tem que dar fear, né? Vamos lá. Vamos vim aqui. Ataque esses caras aqui do jeito certo aqui. Rupa geral aqui. Já bota pra correr aqui geral. Os arqueiros tão matando todo mundo, cara. Acho que aqui já era. Vai morrer geral aqui. Vamos charjar pelas costas aqui os caras aqui com a carruagem. Boa. Acabou. Vem pra cá. Tá morrendo tudo aqui. Carruagem fez um estrago ferrado aqui nos caras. Mira aqui. Os lanceiros, como sempre, seguraram a batalha inteira sozinhos. Porque eles têm muita vida, né? Beleza. Esses caras tão morrendo aqui. Esses malucos renomados aqui. Eu vou é caçar os inimigos agora, né? Mira aqui. Ainda bem que eu recrutei uns arqueiros bons. Vamos vim aqui com você. Enquanto o resto mata os caras aqui. Será que vai matar aqui o general? Tá voando um monte de flecha nele. Não vai morrer, não. Falta pouquíssimo pra matar ele. Ele não vai morrer, não. Tá quase morrendo, hein, cara. Tem uma flecha no ombro dele. Mas não vai morrer, não. Filho da mãe, cara. Vamos ver se a gente pega esse merda aqui. Acho que pega ele, sim. Agora mata. Não é possível. Mata logo. Deixa ele correr pra cá enquanto esses caras tacam flechada nele aqui. Meu, é um cara só, impressão minha. É dois. Olha aqui. É foda, cara. Vamos ver. Não morre também, não. É impossível matar alguns generais aqui. É complicado. Aê, agora foi. Ah, morre. Incontestável. Olha isso, cara. Tá bugadaço. Cara, o Total War Faraó é um jogo bugado. Olha o Ramissete de novo aqui, ó. Olha o Ramissete de novo. Ok. Ganhei um escudo de proteção. Vou equipar. Muito bom. Muito bom. Só que eu não tenho uma arma boa, né? Esse cara aqui, eu vou pegar isso aqui. Vamos matar esse merdinho aqui? Adeus. E aprenda a não me desafiar, trouxa. Vou matar. Destrói aqui. Eu não vou saquear. Eu não vou devastar, eu vou pilhar. Dá pra atacar a cidade ali. Vamos lá. Tomara que não tenha guarnição. Não tem. Caramba, a guarnição deles é fraquíssima. É nossa. Não precisa nem lutar. Os machadeiros quebram na porrada os inimigos aqui. Ahn... Ocupa. Obtivemos um arco. Capturamos a Aspona de novo. É nossa. Já tem que dar upgrade aqui, porque não dá pra construir nada aqui. Ahn... Conserta aqui o que eu quebrei. Eu quebrei, então eu conserto. Ahn... Eu acho que eu vou fazer unidades aqui. Se eu não tiver unidade pra recrutar aqui, eu vou ficar desfalcado. E deixa eu ver... Madeira, né? Caramba, dá pra fazer tudo aqui. Deixa eu ver. Mais mão de obra, então. Essa região vai ser uma região... De trabalhadores, né? Hum... Deixa eu ver... As hagueiras vão ajudar pra caramba aqui. Ação na corte! A chantagem contra o rei aumentou. Vamos ajudar esse cara aqui... Vamos ajudar esse cara aqui... A prejudicar... Esse maluco aqui. Pronto, ganhamos... O que é o maluco aqui? Ahn... Kition precisa receber upgrade agora, mas não. Vamos fazer aqui... Ahn... Centro de recrutamento real. Ó, lança. Correte. Lanceiro forte. Carruagem. Não, eu prefiro... Eu prefiro nativos. Eu prefiro recrutar nativos, cananitas, pra poder ter... Mais variedade de unidade aqui. Senão eu tô ferrado. Ahn... Vamos melhorar isso aqui. Vamos lá. O Kurunta... E é uma baita de uma sorte de ser atacado por um inimigo fraco, né? Inimigo que ataca exército... Marchando é covarde. Morra. É... Eu posso ir direto lá pra cima. Eu tenho que ir direto pra Burussanda. É o melhor. Cara, esse maluco vai me atacar? Eu acho que esse cara vai direto pra Calenderes. Se esse cara me atacar, eu tô ferrado. Vamos recrutar mais porreteiro aqui. Se esse cara for... Se esse maluco aqui dos Luka... For pra Calenderes, eu tô salvo. Senão eu tô ferrado. Senão ele vai só me atacar e eu tô ferrado. Ahn... Meu exército tá full aqui. Eu não vou fazer mais nada aqui. Vamos ruxar. Vamos ir direto lá pra cima. Pega todos os bônus de movimentação. Esse cara vai me atacar ou não esse merda aqui? Eu acho que ele não vai fazer nada. Esse cara aqui vai me atacar ou não, hein? Eu duvido que ele vai me atacar. Vamos subir mesmo assim. Nunca se sabe. A gente nunca sabe o que ele vai fazer. Vamos vir pra cá pra Gordio. Porque tem o bônus de replenish. E tem as unidades casca pra recrutar aqui. São muito boas. Vamos entrar na cidade. Vamos entrar dentro da city. Melhor coisa que a gente faz. Dá pra recrutar unidade especial? Não dá. Unidades reais é só quando a gente tá com... Com o cargo de alto comandante, né? É só quando a gente é alto comandante. Hi, Commander. Alguém aceita paz? Ah, dá pra vassalar? Ah, dá pra vassalar o garite? Dá pra vassalar o garite? Pera aí, pera aí o garite. Quantos territórios tem o garite? Dois. Maluco. Dá pra vassalar o garite? Não acredito. Olha só. Isso é muito interessante. Vamos lá. Dá pedra pra mim. Por que que eu posso vassalar o garite com tanta facilidade, hein? Lembrando que o garite tá em guerra com um monte de gente, né? Invasores casca. Ah, o garite tá em guerra com invasores frígios. Ok. Vamos vassalar o garite. Pronto. Agora eu posso dar o garite pra um vassalo... Pra um general meu, né? Tem você. Tem você. Pega esse... Pega esse bônus aqui. Ah, não tem como não. Tira isso daqui. Pronto. Deixa eu ver. Espaço de recrutamento. Isso aqui é bom pra fazer exército. Justamente o que eu queria com ele. E cadê o outro? Esse aqui, vamos colocar nele... Satisfação pra ele cuidar da província lá de... Da Alásia. Vamos lá. Atribuir o garite pra esse cara aqui. Pronto. Olha isso. Quando ele... Quando ele ganha uma batalha... O gar... Ele começa a ficar mais amigo de o gar... É... Quando ele ganha a batalha, ele ganha bônus. Por ter uma região dele. E a postura do vassalo melhora em relação a gente. O garite, ela se torna uma... Ela se torna uma região... É... Como é que eu posso dizer... Ah, olha só. Eles estão sendo atacados pelo Yolau. Estão sendo atacados por um monte de gente. Bom, não tem problema vassalar alguém que tá morrendo, né? Se ele não morrer no próximo turno, tá tudo bem. Os Shirdanas foram embora. Ah... Eles fizeram paz com os nossos vassalos, provavelmente. Ah... Olha esse cara aqui. Ah... Pacto de não agressão? Eu vou aceitar, porque eu não quero brigar com vocês. Ok. Shenzung Ho. Ah... Não vou fazer nada aqui. Vamos ver o que aconteceu. Conseguimos chantagear o rei Super Lulilma. Agora a gente pode fazer... A gente pode fazer intrigas e várias coisas. Agora o rei é nosso parça. Entre aspas, nosso parça. Ah... Pagamento... De construtores. Entre postos tem o custo reduzido agora. Vamos lá. Decreto real disponível. É, eu peguei uns decretinhos aqui interessantes. Ah... Deixa eu ver... Eu peguei isso aqui que ajuda com o bronze, né? Ah... Chance de emboscada. Renda por estrutura. Ah... Espólios. Tem coisas boas aqui. Tempo de construção para um povoado. Isso aqui é coisa boa. Coisa... Coisa Itita boa. Vou pegar coisas de construção, que os Itita são bons em construção, né? Vamos lá. Kition tá indo bem aqui. Deixa eu ver. Vamos melhorar isso aqui de uma vez? Pra não levar muito tempo? Melhora logo Kition. Vamos pegar uns bônus aqui, ó... Manutenção. Os caras não estão atacando a gente, não. Eu acho que por nós estarmos muito desenvolvidos... Os inimigos não têm certeza de onde vão atacar primeiro. Se vão atacar a costa, se vão atacar a gente. Vamos lá. Vamos pegar a defesa. Pegar os luteceiros aqui. Norte de Hachi. Hachi Ocidental. Acho que Hachi Ocidental é quem precisa de upgrades. Vamos lá, meu nobre Frígio. Eu vou acabar com você porque você tá perto. Senão eu matava o Super Liliuma. Mas eu acho que eu posso acabar com ele e matar o outro cara depois ali. O Kurunta é maratonista, né? Pronto, acabou, meu amigo. Vai embora daqui. Ter que ficar recrutando gente é uma coisa chata. Pra defender de invasões frígias é... É uma coisa meio irritante. Vamos ver um negócio aqui. Governança sangrenta não é uma coisa boa. Adorador de cavalo é legal. Flecha do medo. Isso aqui é bom pra cacete. Vamos continuar pegando isso aqui. Ganhamos um negócio aqui. Supervisor. Mas depois eu vejo isso. Depois a gente vê se isso é bom ou não. Deixa eu ver se dá pra chegar aqui. O Super Liliuma tá fraco. Eu acho que esses soldados aqui matam ele. Será que um exército de nove mata um de quinze? Eu duvido. Vamos chegar perto aqui. Se o nosso... Nosso Kurunta conseguir chegar aqui a gente mata. Vamos lá. Acho que o Kurunta não chega não. Ou chega. Será? Vamos lá. Ele precisa chegar ali pra gente matar o Super Liliuma. Eu tô cheio de buff. Vamos ver o exército por aqui. Pra cá e pra cá ou pra cá e pra cá? Deixa eu ver. Olha. Aqui tem mais... Aqui tem mais rota de... Aqui tem uma estradinha mais rápida. Aqui tem mais... Vamos lá. Correu, trouxa. Será que dá pra matar ele? Vem aqui. É a minha vingança, galera. Olha isso, não dá. Na moral. Sério isso? Eu não chego? Ah, tá de palhaçada comigo. Pera... Agora sim. Vitória incontestável. Eu vou perder vida, mas vou matar ele. Pronto. Olha aí, Tita. Nossa. Olha esse finishing. Olha esse Mortal Kombat. Deixa eu ver. Me dá cura. Eu não ganhei nada, né? Ganhei uma armadura. Não sei se é boa. Deixa eu ver. Bota nesse aqui. Armadura pesada comum pra ele não morrer. Beleza. Conseguimos. Acabamos com o Supilu Liuma. Desgraçado. Volta pra cá. Forhati's glory. O último batch não foi... Bem, o último. Espada Shin grau 1. Lanceiro. Não tem muito o que recrutar aqui, né? Vamos pegar... Ah, agora esse cara pode recrutar muito mais soldado, né? Esse cara agora pode recrutar muito mais gente. Talvez eu recrute um stack full aqui só pra invadir o território inimigo. Hum, vamos recrutar espadachim com o Supilu. Pronto. Entope de espadachim aqui só pra pegar Buru Sanda pra gente. Buru Sanda é uma cidade com capital, com forte. Não vai ser fácil não, cara. Mas eu preciso destruir Buru Sanda pra poder... Ancyra também. Acho que eu vou tomar Ancyra primeiro. Putz, Ancyra é do rei Tita, né? Caramba. Buru Sanda é uma facção. Se eu destruir Buru Sanda, é menos um aliado que ele vai ter contra mim. Hatch central. Eu quero ouro. Perfeito. Eu acho que Buru Sanda é melhor destruir... Deixa eu ver. 25. Ancyra. Ancyra é mais fraca que Buru Sanda, cara. Mas eu não sei se eu vou conseguir destruir nenhum dos dois. Os caras aqui não estão me atacando, não. Vamos ver um negócio aqui. Eu não tenho nenhum outro vassalo. Deixa eu ver. Se eu consigo vassalar mais um. Por que que eu tô de boa com... Um monte de facção... Por que que eu tô de boa com um monte de facção cananita, né? Acho que é porque eu realmente ajudei eles, né? Fiquei de boa com eles e eles ficaram tranquilos comigo também. Vamos lá. Olha isso. O cara atacou a gente. Eu vou recuar. Retreata e regrupo. Ok. O mundo não perdeu seu charme. Eu tô com bastante comida, hein? Tem que dizer. Os Lukas já estão invadindo, mas não tem problema, não. Vamos ver aqui no Rei Tita. Ah, tem gente tramando contra mim já, hein? Eu vou criar uma trama e aí eu peço o bônus do general, do rei, pra me ajudar. Vamos lá. Ameaçar. Tirar esse cara do cargo é fácil, né? Vamos tirar ele do cargo. Pronto. As tramas agora são muito impulsionadas pelo bônus que a gente tem de... Pelo bônus que a gente tá de... Guerra Civil. Isso acaba com qualquer inimigo. Cara, eu vou pegar isso aqui. Eu vou dar um bônus aqui nessa região aqui, porque vale a pena. Seguinte. Tinha um exército inimigo aqui em Burussanda, não tinha? O cara veio até aqui e atacou a gente. Vamos vir aqui. Ah, ele ali tá recrutando, ó. Vamos vir aqui. Devasta. Faz um cerco aqui na guarnição do cara pra prejudicar ele. Eu tenho que destruir essa guarnição, eu não tenho escolha. Se eu não destruir essa guarnição aqui... É, esse cara vai atropelar a minha... Minha terra aqui vai acabar comigo. Vamos vir pra cá, pra... Pra essa região aqui. Não dá nem pra curar os bonecos. Deixa eu ver, esse cara aqui consegue chegar aqui. O que é que? Cara, não cura. Vamos lá. Ficar no modo acampar vai curar muito mais do que... Eu não consegui recrutar porque o cara me pediu, né? Vamos lá. Quatro espadachins. E eu acho que mais dois desse cara aqui. Agora sim. Alásia. Melhora isso aqui. Templo de Kurunta. Satisfação e recurso, né? Ninguém vai atacar a gente, não. Pelo que eu tô vendo. O Garit consegue atacar algum inimigo? Bota pra atacar eles aqui. Vamos continuar recrutando o lanceiro. Cara, o aumento de recrutamento não é bom. A gente não tem um aumento... Só pode recrutar de dois em dois, né? Isso aqui vai melhorar. Isso aqui vai diminuir o custo pra caramba. E vai ajudar a gente a recrutar muito mais. Vamos pegar a manutenção aqui. Vamos pegar o bônus de emboscada, porque... Mesmo a gente sendo mais fraco, se emboscar perto da cidade o cara morre. Pronto, pega esse cara. Depois tem que recrutar dois caramuçadores cadamitas. Ai, como é bom... Como é bom ter uma vantagem... Olha isso, quase 200 de legitimidade. O rei só tem um vassalo. Provavelmente... O que é isso que você quer de mim? Olha lá, Frigia. Dá pra vassalar a Frigia? Vamos ver. Eles querem Lagânia, que é essa região aqui. Ah, é uma região que dá madeira. Eu não preciso dessa região aqui. Se eu entregar pra ele, ele vira meu vassalo? Vamos lá. Vassalei mais um. Vamos colocar esse cara aqui. Esse príncipe... Agora ele é príncipe da Frigia. Da Frigia Amanha. Ótimo. E eu não preciso dominar toda a Frigia, né? Tem vários invasores aqui, ó. Tem uns invasores casca. Olha aqui, fazendo cerco. Eu vou ajudar vocês, meus amigos. Eu vou aí quebrar vocês na porrada. Isso aqui dá o quê? Satisfação, manutenção, mão de obra. Olha, satisfação é melhor. Vamos passar e rezar pra não morrer aqui. Vitor acirrada? Tá de sacanagem comigo, né? Vamos acabar com esses malucos aqui, então, nesse forte aqui. Os malditos e titas, cara. Carruagem e armadura é uma combinação devastadora, né? Tudo é acirrado com esses caras. E vamos lá. Invade por aqui. Sem problema. Ficar pra frente, devagar, é claro. Vamos pegar o Kurunta aí, os arqueiros aqui. Mover pra cá. E meter flechada lá dentro. Enquanto esse cara aqui vem pra cá com essas unidades aqui. A carruagem, cara, sinceramente, ela não acerta lá dentro. Eu acho que a carruagem não consegue acertar lá dentro. Vamos ver. Eu vou aproveitar que os arqueiros do Kurunta são muito bons. Não 44 de dano. E vou meter tiro lá dentro. Vou tentar matar o general que tá na carruagem aqui. Dá pra atirar lá dentro? Eles não atiram não, cara. A carruagem não mira lá dentro não. Estranho, né? A carruagem deveria atirar dentro de fortes inimigos, né? Isso não é normal. Vamos lá. Vamos mirar aqui dentro, pegar esse cara aqui. Tá perdendo vida pra cacete. Já vai morrer as carruagens todas. Pronto, tá morrendo tudo aqui. É legal que a vida deles vai acabando. Eles vão explodindo na nossa frente, né? Já morreu o general aqui. Acabou. Aqui, acabou. A carruagem tá atirando aqui. Engraçado. Funny doll. É porque aqui tem uma colinazinha, né? Vamos ver aqui. Por ter essa colinazinha, dá pra acertar lá dentro. Vamos mirar aqui. Mira nesses machadeiros de Isua. Agora tá pegando aqui as flechadas. Se vai matar ou não, é outra história. Mas tá pegando aqui. Eu tenho uma ideia sobre esses fortes. Não é muito boa. Eu acho eles preguiçosos. A ideia de colocar fortes espalhados pelo jogo... Ela é uma ideia muito preguiçosa, na minha opinião. Eu acho que o certo seria, literalmente, fazer povoados... Fazer uma diferença de povoado pra cidade, igual no Medieval 2. Desse jeito, os cercos seriam mais diferentes. Mas não perderiam... Não ficaria feio, né? Eu acredito fielmente que a diferença de povoado pra cidade... Deveria voltar dentro do jogo... Por um motivo de gerência e gestão de províncias, né? Não é legal gerir as províncias hoje como era antes. Hoje só é chato. Um monte de província... Pra você mexer... Só é irritante. Vamos lá. Aqui a gente tá matando todo mundo na flechada aqui. Vamos vim aqui pra baixo. Vamos atropelar aqui. Cada um atropela um aqui. Vamos lá, carruagens. Aê, tem que ser mal. Tem que ser na maldade aqui. Continuem atravessando aqui, chariots. Taca a lança aqui nos caras. Ou vai acabar. Pera aí. Tem que ativar de volta, né? A habilidade de jogar a lança. Tinha desativado, por... Seja lá qual for o motivo, eu desativei. Vamos vim aqui agora. Atropela. Atropela. Acho que acabou aqui. Acabou aqui. Vem aqui. Tomamos o meio. É nossa. Foi uma ótima batalha. Incontestável. Aê. Vou me curar. Como sempre. Se eu não me curar... Eu não vou poder... Continuar o meu cerco. Pega isso aqui. Eu não vou pegar supervisor de recruta, sinceramente. Acho que é esse feira. Omissor da verdade é bom demais. Marcha implacável eu nunca vou tirar. Esse aqui do veneno eu também nunca vou tirar. Vai ficar pra sempre. Talvez eu pegue, sinceramente. Isso aqui tá nível alto. Nível 10. Vou pegar mais três pontos aqui. Só pra poder pegar... Lâmina serrilhada. Que aí as flechadas vão furar... Vão tirar a moral dos outros. Aí eu vou tá feito. Aí eu serei um homem feito. Esse exército da guarnição é fraco. A gente tem condições de acabar com ele. Eu acho que um exército só é o suficiente. Porém, temos ameaças... No território de nossos aliados aqui. Não posso deixar meus amiguinhos morrerem. Não posso deixar meus amiguinhos ficarem morrendo por aí, né? Vamos pegar esse bônus. Vamos destruir isso aqui do inimigo. Pilha. Faz uma pilhagem aqui. Vamos vir pra cá. Eu vou ajudar o meu aliado aqui. O meu vassalo. Talvez seja uma boa ideia. Deixa eu ver... Ameaçar... Desfazer tramas contra mim. Acho... Eu acho isso tão... Tão besta. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer... Contra esse cara aqui. Auto juiz. E... Contra esse cara aqui. Vamos tramar... Vamos desacreditar ele. 80%... Caramba, cara. Eu tô com um monte de bônus aqui. Eu tô com... Eu tô com bônus roubadaço aqui. Guerra civil, né? Fazer o quê? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Produzir mais comida, né? Produzir comida para um Casseldis. Alásia... Produzir bronze... Ou produzir comida? Que comida é mais importante? Muito mais importante. Os inimigos não nos atacam. Pelo menos essas... Essas regiões estão a salvo de... Saques dos inimigos aqui. Cadê meu aliado aqui? Em o garalho. Luta contra esse maluco aqui. Será que eu consigo fazer paz com o desgraçado? Deixa eu ver... Ele não vai aceitar. Não vai aceitar. Conforme eu for ficando mais forte... Eu tomar Burussanda... Eles vão começar... A me reconhecer como o rei. E... Olha isso aqui. Aí ferrou, né? Olha... Eu acho que dá pra defender desse cara aqui. Tenho quase certeza. Vamos fazer um exército novo aqui. Um general aqui. Vai ser... Vai ser útil. Vamos lá. Recruta um general aqui. Ele vai defender essa região. Uma carruagem. Não, pera aí. Vamos pegar... Uma carruagem pesada. Unidades da facção. Olha os lanceiros que ele tem. Lanceiros e titans venerados. Talvez sejam ótimas unidades pra se usar. Deixa eu ver... Dois lanceiros desse aqui vão ser o suficiente pra quebrar os caras na porrada aqui. Deixa eu ver... O resto é o seguinte. Eu preciso de espadachim, cara. Ou machadeiro, né? Deixa eu ver um negócio. Espadachim. Espadachim anatoliano de armadura. Unidades renomadas são melhores, né? Pronto. Este exército aqui vai defender essa região aqui mais fácil do que... Do que outras... Outras regiões. Tá todo mundo com o escudo bom já? Não. Bota o escudo de bronze aqui. Perfeito. Vamos passar o turno. Se esse cara atacar Sibira e eu defender com a guarnição, ele tá fodido. Fodido assim, no nível... Eu vou só pegar ele com outro exército e eu vou acabar com ele. Vamos lá. Ninguém... Ah, ele fez um cerco. Ele fez um cerco. Haha. O cobarde. O cara fez um cerco aqui. Eu acho que eu consigo vir aqui. Pegar manutenção. Esses lanceiros são tão fortes, cara. Esses lanceiros são imortais, praticamente. Vamos lá. Vamos pegar um bônus com o Kuruta aqui. Ele fez o cerco. Os caras estão começando a invadir nossas praias agora. Pronto, acabou. Vitória incontestável. Nossos reforços vão apanhar um pouquinho. Mas não tem problema, não. Tome! Xiii, fodeu! Deixa eu ver... Vamos pegar recurso ou... Vamos pegar cura. Pronto, perfeito. Perfeito. Armadura Encantador de Cavalos. Ah, começou a vir armadura aqui, ó. Isso aqui. Guerreiros da Tempestade? Eu não quero isso, não. Mas vou pegar. É um bônus que eu não quero, mas vou pegar. Vamos entrar em Sibira. Pronto, pra gente se curar. Os caras estão tudo vindo aqui, ó. Eu tenho que me preocupar com esses caras aqui. História vai me lembrar. Vamos para o seguinte. Recruta mais dois H-Eiros aqui pra penetrar a armadura dos maluco. Ahn... Ação na corte. Tem alguém tentando me sabotar. Mesmo eu, o grande rei. Vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos chantagear o juiz aqui. Cara, olha as minhas ações na corte. Todas 80%. É por conta de legitimidade, não é? Legitimidade faz isso. Vamos dar um upgradezão em Gordio. Agora essa cidade vai ser, ó. A melhor cidade de todas. Vamos vir aqui. Atacar o cara pelas costas. Fazer ele ir embora da cidade dos aliados aqui. Foi embora, trouxa. Larga desse cerco, babaca. O cara fazendo cerco no meu amigo, cara. Porra, meu. Eu acho que se alguém atacar ele, ele morre. Então vamos ficar do lado dele aqui. É sempre bom aproveitar-se da incapacidade do inimigo de se defender, né? Vamos lá, Kurunta. Definitivamente iremos lutar. Vamos lá. Eu troco um bônus de moral aqui. Bônus de moral aqui. E a prece do Kurunta aqui. GG. Dá pra ganhar. Então, galera. Que batalha nojenta. Eu tenho que dizer pra vocês que... Foi uma batalha terrível. Eu tô auto-resolvendo isso, tá? Eu lutei duas vezes contra esse cara. E vocês estão vendo aqui as unidades que o jogo fala que vão perder vida. Carruagem, machadeiro e dois lanceiros. É completamente aleatório. Eu entrei, eu ganhei. Eu quase ganhei da primeira vez. Foi ridículo de difícil. E as carruagens do cara simplesmente lutaram até morrer. Não recuavam por jeito nenhum. O general morreu. Aí depois esse morreu. E os caras lutaram até morrer. E eu fiquei eternamente lutando. E aí eu perdi. Da segunda vez... Eu quase ganhei rápido. Mas aí... Eu, de novo, acabei morrendo porque as unidades dele não morrem. As unidades hititas são horríveis pra invadir. Mas são ótimas pra defender. Isso me deixa com uma raiva nojenta, cara. Eu vou auto-resolver isso aqui. Eles só não morrem. Eles não morrem. O jogo fala que é uma vitória cadmina. Mas os inimigos não... Eles não morrem. Olha isso aqui. Os agaeiros deram, tipo... Pegaram uma kill. Os arqueiros não pegaram quase nenhuma kill. Quando eu jogava, os arqueiros matavam muito. Mas parece que é muito difícil, cara. Vamos espoliar e ocupar. Esse jogo tem um problema com balanceamento que é insano. As unidades hititas, elas sempre são mais fortes do que você. E você não consegue defender. É complicado, né? Não é fácil. Tem que dizer. Deixa eu ver aqui um negócio. Kurunta. Já passou do bônus o máximo aqui. O bônus de Kurunta já... Já chegou no máximo já. Deixa eu ver o que eu posso fazer em Burussanda. Eu acho que eu vou fazer... Imposto comercial. E vou estar fazendo um forte. Ou uma torre. Vou fazer uma torre, porque a Burussanda já possui um... Um sistema de defesa, né? Vou consertar sua cidade só e é isso. Cara, que raiva que me deu isso aqui, hein? Nunca apanhei tanto por umas unidades tão nojentas. Eu não vou recrutar esses caras aqui. Eu acho que os hititas não precisam de asagaias, sinceramente. Deixa eu pensar. Acho que eu vou recrutar espadachim para os hititas aqui. Como é que eu recruto esses guerreiros casca? Tem que ser num prédio de guerreiros casca, né? Um prédio bem caro. Deixa eu ver... Eu vou mandar esses caras aqui embora. Eu acho que eu tenho espadachins aqui, né? Espadachins anatolianos de armadura. Esses caras vão... Esses caras vão super... Vão tapar o buraco que estava faltando aqui. Agora eu não vou mais usar as haeiras, não. Não é que eles sejam ruins, mas... Definitivamente não foram úteis... Nas batalhas que vieram aqui. Agora eu tenho um caminho livre para tomar Nissa... Tuana... Essas regiões aqui, todas aqui. E fechar os meus vizinhos aqui. Aí eu posso vassalá-los e, né? Fazer o que eu precisar aqui. Deixa eu ver aqui um negócio. Os caras estão ficando meio puto comigo. Ações militares contra a Lásia. Aversão à facção, grande potência. Paz com esse merda aqui. Será que eu consigo? Ele quer comida e bronze. Pronto. Fiz paz com esse verme aqui. Ótimo. Fazendo paz com esse verme, é menos um inimigo que vai aparecer na minha porta, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso a gente conseguiu. Ahn... 25 de 60. Puro Sanda é nossa. Nissa e Moquissus vão ser nossa logo em seguida. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Ahn... Ah, não atacou, não. O cara não atacou, não. Olha isso. Vamos acabar com esse maluco aqui. Correu, né, trouxa? Sai daqui, maluco. Chatão, cara. Vamos lá. Vitória acirrada. Vamos lutar. Vamos lá. E vamos lá. Eu acho que o inimigo vai vir pra cima, não vai? Ou eu que vou ter que ir pra cima aqui? Eu que vou ter que ir pra cima desse merda aqui. Eu odeio ter que subir morro. Mas eu acho que eu consigo tacar lança no cara e fazer ele vir pra cima. A neblina afeta negativamente a gente, porque tem unidades de longo alcance aqui. Mas eles também podem ser afetados pela neblina. Faz a... Faz a muralha de lança aqui. Faz a muralha de lança, filho da puta. Não quer fazer a muralha de lança. Ah, o jogo tá de palhaçada comigo, né? O jogo não quer fazer a porra da muralha de lança, não. Faz a muralha... Aí, fez. Pronto. Pronto, agora fez. Por que ele não queria fazer a muralha de lança, né? Os bonequinhos ainda não tinham chegado, né? É complicado. O jogo entende que o bonequinho não chegou. Enquanto não tiver um negocinho de Z aqui, de dormir... Enquanto não chegar aqui, não tiver um negocinho aqui, não chegou ainda. Vamos atirar aqui. Vamos meter lança nesse cara aqui. Machadeiro. Vamos matar a maioria desses caras. Eles têm armadura média, mas eles morrem. Cacete, não tá morrendo ninguém. Tá perdendo vida. Aí, tá morrendo. Pronto. Começou a morrer aqui. Olha isso, cara. Não parece que tá morrendo, não. Não tá descendo. A vida não tá mexendo. Tá bugado isso? Agora tá morrendo. Nossa, tava... Esquisito, né? Que estranho, cara. Enhance his name. Reli-se-seers! Might and glory. We can do it. I just need a waiting now. Turn back! There they are! Bound by duty. It's a javelin! Bonebreaker! Soldiers of Hatti! March on! Charge aqui. Beleza. Pegamos os caras antes deles chargarem as nossas unidades. O que vai dar certo ou não, não sei. Ô, travetsu! Maluco! Do nada travada, porra! Uma travada do nada. Javelins! Slow, agora! Acho que aqui eu tô matando bem, aqui. Turn back! Eita, sai daqui! Está com mim! Isso não é worth cuidar! 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 Falouco! Tão tacando lança em mim, hein? Dá o debuff aqui nesse merda! Eu sou um chão! Move! Fazê-los tremble! Kill demam! Com mim, men! Nunca se acerreste! Mãe e glória! Nunca se acerreste! ataca aqui beleza segurei os caras aqui né vamos vir aqui se meu general morrer fodeu né acho que ele vai morrer não ae boa mas tem um merda aqui com ae com ae With me, men Axes Victory awaits Break them They run like cowards It must be done Spear throwers I can't see the weaklings now In Hopi's name Make them tremble To glory Axes Ready for battle O general tá fudido Se a gente não segurar os caras aqui, já era Vamos chargear aqui Pronto, nossos machadeiros grandes, porreteiros Mesmo os porreteiros sendo Ignorantes também Charge aqui Acho que acabou aqui Acho que acabou aqui Esses caras não vão conseguir lutar com a gente não Cara, por que eles não recuam, né? É isso que eu falo, velho Eu já ganhei essa batalha, cara Por que que os inimigos não recuam? Agora recuaram É por isso que eu não ganhei aquele cerco lá atrás Quando eu resolvi lutar ele Os caras não recuam Ah, cura Vamos pegar cura, né? Não tem por que não pegar cura Bom, com isso Com isso a gente salvou as terras dos nossos aliados aqui Agora Eu devo descer agora E tentar Olha aqui Apoiar Apoiador ganha um negócio Que cura Diminui o tempo que a gente fica É... Fica fudido Eu acho que eu vou ficar Descansando ali em cima Até me curar Porque mesmo que eu tente descer Pra fazer algo aqui Eu só não vou conseguir Nossa, travada Esse cara aqui não consegue fazer nada Talvez eu tenha que subir aqui com ele Vamos fazer o seguinte Vem pra cá com esse cara aqui Vem pra cá com esse cara aqui Vamos recrutar mais machadeiro renomado Eu acho que arqueiros também são uma boa, né? Ou eu posso recrutar uns... Umas vanguardas e titas, né? Eu acho que tá bom Arqueiro não vai fazer muita diferença Contra aqueles caras ali, não Só tem maluco ignorante Tem uns fondeiros ali Que eu vou destruir com a carruagem Eu tinha... Eu tinha 50% aqui Não precisava... Não precisava... Não precisava fazer sem o acampamento, né? Com o acampamento é muito melhor Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ah, o legislador tá vago Não posso colocar um vassalo meu Porque eu ainda não tenho essa habilidade Esse cara aqui... Esse cara aqui... Tramar contra o rei não vale a pena, né? Ah... Melhora todas as tramas em dois níveis? Pronto, 100% Minhas tramas agora não tem como falhar Ah... Consertar a Burussanda Ah... Vamos consertar isso aqui Isso aqui... Deixa eu ver... Isso aqui... Conserta tudo o que for... Ah, dá... Não vou consertar o prédio militar Não presta O resto vale a pena O prédio militar não Será que eu consigo matar esse cara aqui? Será que ele vai tomar a Burussanda num turno só? Ah... Movimento na terra... Vamos vir aqui Eu tenho que matar aquele cara ali em cima Senão ele vai saquear a minha cidade Eu acho que a Burussanda não cai num turno só Posso estar errado A Anseera poderia cair num turno só, né? Não, num turno só não Ela tem uma... Uma defesa boa Vamos lá, mata esse merda aqui Não enche meu saco não, cara Vai embora Meu plano era tomar as outras regiões aqui Mas eu não vou conseguir tomar as outras regiões nesse episódio aqui Eu vou dar a volta, né? Com esse exército aqui E tomar a Anseera Com o suporte dos outros caras aqui Deixa eu ver... Escuta os apóstolos Olha Vamos continuar pegando isso aqui Eu ganhei um negócio aqui, ó Do leão Mas eu não vou usar Reposição aumenta após recebê-los Esse da reposição aumentar com recebê-los é bom demais Deixa eu ver... Isso aqui já tá quebrado? Aqui eu vou me curar mais? Deixa eu ver... Aqui eu vou me curar pouco Mas não tem problema não Eu poderia quebrar ali, mas eu não tô afim de... De ficar destruindo coisa aleatória, não Vamos vim pra cá Continuar recrutando as unidades com esse exército aqui Agora é só tapar buraco com espagachim, né? Esse é o nosso exército de defesa da Alásia Ele não é bom Mas é o melhor que a gente pode fazer Não dá pra vassalar mais ninguém Bom, eu acho que a Anseera vai ficar pra depois Eu acho que eu vou me curar aqui em cima Aí eu vou descer pra cá Aí eu vou começar a fazer um cerco aqui Deixa eu ver... A Anseera tem... Cadê o forte? O forte dela é aqui Beleza, eu vou ter que fazer isso Me cura... Eu me curo e depois eu desço Porque aqui embaixo o bicho vai pegar Vou passar Olha só Invasores Frígios Vou participar Os caras tão atacando meus amiguinhos Vamos lá Esse cara aqui pisou na praia errada Vamos defender aqui do ataque Correu Agora ele vai receber ajuda do amiguinho dele Não vou poder... Caramba, filho da mãe Vamos... Vamos quebrar na porrada esse maluco aqui Nossa, tá ferrado Vitória Cadmina Vamos lá, vamos lutar Essa é a saideira, galera Simboeiras Nós temos unidades muito boas Dá pra ganhar fácil aqui Vamos lá Eu acho que esses caras vão ficar na porra da montanha aqui, né Eternamente na montanha Isso é irritante Eles não vão querer vir pra cima de mim, né Vamos acabar com a munição desses... Olha isso, cara Vem, maluco Será que eu consigo chargear aqui? Nem consigo chargear Nem dá Nem tem como, né Vamos vir aqui Caralho Ele vai morrer aqui Ai, 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 ai Recua, recua Recua Recua, carruar Ficou presa Ficou presa Morreu Caralho Quase que eu consegui, cara Fazer alguma coisa aqui Vamos vir aqui pra frente Vamos vir pra cá Vem pra cá Fica aqui no meio Você vem pra cá Eu acho que eu consigo fazer alguma coisa aqui Esses caras aqui Perdem pra mim Eu acho Esses caras aqui ganham Avança aqui Avança aqui Avança aqui devagar Vou avançar aqui Avançou um pouquinho aqui Vamos vir pra cá Não vai dar pra matar todo mundo, né Mas a gente consegue avançar aqui Os hititas são resistentes Por serem resistentes Dá pra avançar e causar um estrago aqui Vamos lá Vamos quebrar a porrada aqui Aqui eu acho que a gente ganha As pedrinhas não vão fazer nada na gente Isso é engraçado As pedradas não vão pegar Porque a gente tá dentro da árvore, né Dentro da árvore A gente tá na... Dentro da árvore Foi ótimo A gente tá na... Na cobertura aqui Pronto, aqui já era Aqui a gente quebrou o maluco pelas costas aqui Já era Então os dois flancos aqui Nossa, caralho, acabaram com a gente Vamos vir aqui Não acredito que eu vou perder essa batalha aqui Caralho, botou pra recuar aqui minha unidade Vamos lá Bate aqui Maluco, botou pra recuar minha unidade aqui, cara Ataca aqui Pô, tô botando pra recuar dele também Fudido Ataca 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 Caramba Caramba, esses saqueadores são fodidos, né Se não matar Se não pegar pelas costas Não vai morrer nunca Beleza, aqui a gente ganhou Vamos vir aqui Não sei como a gente tá ganhando isso aqui, cara Não é tão fácil, não Quanto parece Parecia fácil, mas aí Eu esqueci que esses caras são tão poderosos quanto eu, né Eles conseguem botar a gente pra recuar Aqui já era Aqui eles perderam Beleza, vem você pra cá Acho que eu vou errar Vou recuar aqui agora Pra gente conseguir lutar aqui Maluco Batalha no meio das árvores Tudo escuro Ganhamos aqui De falar, cara Porradaria Porradaria franca no meio das árvores Se não fosse o... Aí, ganhamos Se não fosse A gente não ter Unidade Longo alcance A gente teria ganho mais fácil Eu podia tacar fogo Na floresta Eu não vou pegar comida Eu vou pegar cura O exército desse cara já era Caramba Foi uma batalha boa Foi ruim não Bom pessoal Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai continuar Com essa treta No nosso território Esse cara não vai me atacar Eu acho Eu tenho quase certeza Que esse cara vai correr Eu preciso que ele corra Inclusive Se ele me atacar Eu vou morrer Se ele me atacar Se esse cara me atacar Eu tô fudido Vamos recrutar mais uma carruagenzinha Eu acho que ele vai fazer um cerco na cidade Ou ele vai correr pra outro lugar Se ele me atacar Eu tô ferrado Vamos pegar uns arqueiros aqui Eu acho que só dois arqueiros É o suficiente aqui Não vou recrutar mais nenhum arqueiro aqui Só dois tá bom E vejo vocês no próximo episódio De Total War Farrow Nós estamos com 22 de 60 pontos Caramba Tem menos do que antes Por quê? Estranho né Bom Eu confundi Provavelmente Gordio Ratusa Pugarit Ok No próximo episódio A gente vai tá destruindo Os nossos inimigos Todos aqui em cima E vamos estar conquistando As cidades Ansira E todo o resto Fui